Parece que estou vendo na frente a estrada de Jesus Dando força e coragem pra eu conduzir a frente Quando o verso me conduz, quando a viola se afina Meu repente sai de cheio igual a água da mina Meu pensamento constrói, mas é Deus quem determina É igual uma bailarina no salomito dançando Ou um flaqueiro na mata atrás do gato aboiando Ou uma tarde churrosa no sertão quando está o beijaninho Quando eu estou cantando eu sei que é grande o combate Eu posso sair na frente que é pra não gerar empate Furo igual o prego na palma depois que o martelo bate Eu sou igual a alicarme que corta sem a gente sentir A coroa que fura, que nasce do abacaxi Mas quem chega para o fogo e senta para nos ouvir Quando eu começo a sentir o verso perto de mim A alegria me atrai, minha tristeza tem fim E o povo fica dizendo, canta bonita, é assim Eu vejo um pé do jardim dentro da rosa florida Uma praça com um banco enfeitado, uma rua e avenida E 200 índios espiriam e cantam as coisas e tal Quando eu estou na avenida, minha viola tocando Eu entro igual é de mundo quando ele estava jogando Que quem odeia, repente, no fim termina gostando Eu pedimos chorando para o fogo da mãe querida Ao trás de um copo de água ou um prato de comida Mas mesmo chorando ele tem a vida divertida Quando eu estou na batida do verso que apareceu Tem horas que até penso que eu não tô sendo eu E tem muita gente que diz o poeta em doideceu Onde canta você e eu, aparece galo e duvina O cantador repetista, numa hora maturina Enquanto a gente não sabe, chega, já é do povo sim Da cultura nordestina, como eu não sou demagogo Depois que a fina viola e no gramado entro no jogo O povo se embeleza e cantador como for Depois que eu entro no jogo parece uma arena fechada Uma clama rolando no campo e mais de um camarada Entrando no centro do campo, isso parece uma piada Com a viola afinada, com versos improvisados Com o poeta sentando com os amigos de lados Eu canto pra quem escuta repetes e improvisados Reto as pantas de lados, eu vivo inspirado assim Parecendo a rosa que nasce em um jardim Se orgulhando do tempo que Jesus mandou pra mim Na hora que eu canto assim, eu digo ao meu companheiro Minha língua corta mais do que faca de açougueiro Eu mesmo estando atrasado, consigo chegar primeiro Me sinto igual um guerreiro que não abandona a luta Ou um passarinho que voa na bata em busca de fruta Quando eu abraço a viola e busco a limpar de batulha Quando eu entro na luta do jeito que eu sou fazer O frio eu termino em quente, que eu ajudo a derreter O dia fina na noite termina de escurecer Minha língua corta mais do que faca de açougueiro Minha língua corta mais do que faca de açougueiro Minha língua corta mais do que faca de açougueiro Minha língua corta mais do que faca de açougueiro Minha língua corta mais do que faca de açougueiro Minha língua corta mais do que faca de açougueiro Obrigado.